Vou fazer um vídeo aqui para mostrar a nossa saída aqui da Bolívia para o Brasil aqui. Canoinha sai imprensado aqui. O pessoal tudo se ajeitando com os coletes aí. E a bicha sai levantando fumaça aí. Pode filmar aqui para frente aqui? Pode ser? Só mostrar para lá a chegada lá. O pessoal está tudo meio sem graça aí, mas eu vou tirar um pouquinho por cima aí. Só para mostrar a nossa saída aqui. Roda no lugar igual um cavalo de pau aí também. Ficando para trás a Bolívia aí. Vamos nós seguindo para a nossa terrinha aí, gente. A voadeira aqui bota quente aí. Bota quente aí. E vamos rasgando a água aí, gente. Olha só. Voadeira bota quente aí para chegar ali no território brasileiro ali. Isso aí é a travessia aqui da Bolívia para o Brasil aí, gente. Experiência aí de andar com o coletezinho aqui, gente, olha. É melhor isso aí. Mas tem que ser praça aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a voadeira bota quente na água aí, gente. E aí E aí